Rádio Novelo Está começando o Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Em 1755, Lisboa foi destruída por um terremoto Essa parte talvez você já tenha ouvido falar O sismo foi enorme Era o dia de todos os santos E muita gente morreu em igrejas que desabaram em plena missa Primeiro foi a terra Depois veio a água Porque o terremoto foi seguido por um tsunami Ondas enormes que subiram o rio Tejo e engoliram tudo no caminho Depois, o que não foi destruído pelos tremores ou pela água Pegou fogo O terremoto de Lisboa foi um trauma imenso Não só para Portugal, mas para a Europa toda Teve um debate sobre se aquilo era algum tipo de castigo divino Deu muito pano para a manga para os filósofos da época Mas o que eu não sabia E o que pouca gente sabia até recentemente É que esse evento chegou a sacudir até o Brasil Não foi o terremoto em si Mas aquela onda que subiu o Tejo também se radiou em todos os sentidos E naquele mesmo dia, primeiro de novembro O mesmo tsunami também atingiu a costa da Paraíba A onda era menor, claro, depois de atravessar o Oceano Atlântico Mas ela levou algumas casas e algumas pessoas também No programa de hoje, a gente tem outra história de uma onda que sacudiu o Atlântico inteiro E que anda meio esquecida também Quem trouxe para a gente foi a Gisele Lobato Eu já estava morando em Lisboa faz uns três anos Quando resolvi comprar um barzinho para a minha sala Sabe aquele móvelzinho pequeno para guardar vinho? Aí eu joguei no LX e de cara apareceu um que era perfeito Ele era quadradinho, com os pés palito E estava custando só 20 euros Isso dava uns 80 reais na época, em agosto de 2016 Eu levei aquele móvel para casa com a certeza que eu tinha feito o melhor negócio do mundo Bom, você já deve imaginar que tinha algo errado, né? Eu não tinha reparado, mas o barzinho estava torto, tipo uma torre de pizza Aí eu virei o móvel para olhar debaixo dele, tentando investigar qual era o problema E do nada, abri uma gaveta que eu nem sabia que existia Essa gaveta estava meio camuflada na marcenaria E ela era tão discreta que acho que nem quem me vendeu o barzinho sabia que ela estava ali Porque a gaveta estava lotada de papéis antigos Eu estava em Portugal fazendo doutorado em História Então você pode imaginar que eu fiquei mais feliz com a gaveta do que com o barzinho, né? De cara eu entendi que aquela era uma autêntica gaveta da bagunça Sabe aquela gaveta onde a gente guarda o panfleto da pizzaria com a promoção que nem está valendo mais? Pois é, alguém estava sem limpar aquela gaveta desde os anos 70 E tinha um monte de coisa meio inútil ali Tinha uns cadernos de escola, uns formulários de visto para a viagem E eu fiquei ali tentando imaginar de quem eram aquelas coisas Quem tinha ficado 50 anos sem limpar gaveta E eu estava nessa viagem quando eu encontrei um cartaz Era um cartaz grande, de papel jornal Que tinha uma faixa verde e outra vermelha As cores da bandeira de Portugal No pé da página dizia O Telo Na presidência um amigo E no meio tinha uma foto em preto e branco De um homem de sombrancelha grossa Cílios compridos E com um sorriso meio malandro Por um lado aquele homem era terrivelmente familiar para mim E não, não é só porque eu obviamente sabia quem ele era Doutorando em história, lembra? Ia pegar muito mal para mim se eu não soubesse que aquele era o Telo Saraiva de Carvalho Um dos líderes da Revolução dos Cravos Mas ver o retrato no cartaz grande Assim, do rosto quase em tamanho natural Foi terrivelmente familiar Porque eu tinha conhecido pessoalmente o Otelo Eu tinha passado algumas horas entrevistando ele Dois anos antes de encontrar aquele cartaz Só que se por um lado eu sabia que aquele cara ali do cartaz Era o mesmo Otelo Saraiva de Carvalho que eu entrevistei Aquela foto naquele cartaz tão preservado de 40 anos antes Ela me mostrava uma outra pessoa É que o Otelo que eu conheci era um senhorzinho de idade Já um tanto pessimista E dava para ver só de olhar que aquele Otelo da foto tinha certeza que tudo era possível A gente que vive essa vida de pagar boleto De rir de meme, de ouvir podcast A gente não tem ideia de como é viver num tempo de utopia A gente mal sabe o que é sonhar com uma revolução Imagina fazer uma revolução Aquele Otelo da foto, ele vinha de um passado que, por mais que eu estude, é estranho para mim Na verdade, todo passado é meio que um estranho, né? E talvez por isso a gente tenha medo de olhar para ele Até que no Brasil, vira e mexe aparece alguém querendo fugir do passado Dizendo coisas do tipo Não é bom ficar remoendo a história, vamos tocar o país para frente Mas e se a história pudesse ser também uma janela para o futuro? Ou pelo menos para um futuro sonhado? E se eu te contar que teve um tempo em que a gente olhou para o Otelo Para a revolução que ele ajudou a fazer E pensou Será que a gente também pode sonhar? Esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal O cartaz que eu encontrei no meu móvel bar Era da campanha das eleições portuguesas de 1976 Quando Otelo foi candidato a presidente e ficou em segundo lugar Mas foi a Revolução dos Cravos que fez o Otelo ficar famoso no mundo todo É que ele, com outros militares portugueses No dia 25 de abril de 74 Acabou com quase meio século de ditadura em Portugal Eu tinha entrevistado o Otelo Para uma reportagem que eu publiquei na Folha de São Paulo em 2014 Quando a Revolução dos Cravos completou 40 anos E foram horas de conversa Ele me falou da infância dele em Moçambique Onde ele nasceu Quando o país ainda era uma colônia de Portugal Ele falou do sonho dele de ser ator E de como acabou desistindo para seguir a carreira militar E claro Ele também me contou como um punhado de oficiais de baixa patente Cansados de uma guerra que para eles não fazia o menor sentido Organizou um movimento clandestino E acabou com uma ditadura que muita gente já tinha tentado derrubar Mas ninguém tinha conseguido E levanta-se esse jovem capitão de transmissões Jorge Golias Que diz É em minha opinião Nós estamos para aqui a tratar dos papéis e tal E a fazer manifestos abaixo do Senado Isto não vai dar nada O que interessa é nós iremos para a porrada Agarrar em armas para derrubar o governo É pá, foi um escândalo, Paulo Esse é o Otelo Lá na entrevista de 2014 Não sei se você consegue entender o sotaque dele Eu sou de família portuguesa Morei um tempo em Portugal Então para mim é fácil Mas muitos amigos brasileiros têm dificuldade Então para garantir eu vou dar uma resumida no que ele fala Aqui ele estava falando de uma das reuniões do Movimento dos Capitães Que foi quem planejou a Revolução dos Cravos A gente já vai falar mais disso Mas voltando um pouquinho mais Quando Otelo nasceu, Portugal já era uma ditadura fazia 10 anos O país tinha sofrido um golpe em 1926 E dois anos mais tarde Os militares que tomaram o poder Escolheram um professor da Universidade de Coimbra Para ser o ministro das finanças O Antônio de Oliveira Salazar O Salazar conseguiu dar um jeito nas contas públicas E acabou ganhando uma imagem de salvador da pátria Daí, para ele se tornar o homem mais poderoso de Portugal Foi um pulo Senhor respeito de hoje A palavra do senhor presidente do conselho Professor doutor Oliveira Salazar A ditadura do Salazar ficou conhecida como Estado Novo Sim, é o mesmo nome da ditadura do Getúlio Vargas Que também começou na década de 30 Estavam na moda as ditaduras populistas com diferentes nuances de fascismo, né? Lembrando que Hitler e Mussolini também estavam no poder O governo do Salazar era autoritário, nacionalista, com censura, repressão O lema do salazarismo era Deus, pátria e família Acho que você já ouviu isso em algum lugar, né? Só que, apesar desse flerte do Salazar com o fascismo, ele conseguiu fazer um rebranding depois da Segunda Guerra Mundial Ele apostou mais na imagem de conservador cristão, um cidadão de bem, mas acima de tudo um anticomunista E vamos combinar que esse era um ótimo reposicionamento de marca, né? Porque ser anticomunista pegava super bem na Guerra Fria Quer dizer, um dos lados dela Mas enfim, com isso o tempo foi passando, o Salazar foi ficando no poder E foi só nos anos 60 que alguém falou Esse homem tá aqui ainda? O que fez o mundo olhar de novo pro Salazar foi a descolonização da Ásia e da África É que Portugal, que tinha várias colônias, bateu o pé e disse que não ia dar independência pra ninguém Quer dizer, faltou combinar com os indianos Que em 61 anexaram o território de Goa e deixaram o Salazar espermeando na ONU Mas ninguém deu muita bola pra ele E também faltou combinar com os africanos, né? Que resolveram pegar em armas depois de séculos de exploração A guerra começou em Angola em 1961 E dali se espalhou pra Guiné em 63 e no ano seguinte pra Moçambique Se você já viu algum filme sobre a Guerra do Vietnã Você sabe que uma guerra de guerrilha não é exatamente fácil, né? E se até os americanos tomaram cacete Imagina a situação de Portugal Um país rural, pequeno, pobre Que de repente estava metido em três Vietnãs ao mesmo tempo O mundo todo olhou pra aquilo e achou que era o fim do Salazar Mas a verdade é que ele até ganhou alguma popularidade no começo Ele fazia aqueles discursos ufanistas Falando que era preciso salvar a pátria dos comunistas Acho que você também já ouviu isso em algum lugar, né? Portugal mandou centenas de milhares de homens pra guerra Os números valiam bastante Mas foram recrutados pelo menos 800 mil militares Tem estatística que chega a falar em quase um milhão e meio de combatentes Muitos deles não tinham relação nenhuma com a África Eram filhos de camponeses, de operários De gente que acabava virando bucha de canhão Pra garantir que uma meia dúzia de empresários Ia continuar ganhando dinheiro com as colônias E foi por depender dessa elite Que o Salazar insistiu na guerra Ele sabia que sem esse apoio ele ia cair E de fato ele acabou caindo Mas ele caiu foi de uma cadeira O Salazar sofreu uma vecência sem ter oito E ficou sem condições de governar Quer dizer, na cabeça dele ele continuou governando Era meio ridículo Porque até o homem morrer Os ministros tiveram que ficar fazendo reunião de mentirinha com ele Foram dois anos enganando o Salazar Pra ele achar que ainda era ditador Mas nessa altura o poder já tinha passado por um discípulo dele Um professor de direito chamado Marcelo Caetano Só que a única coisa que mudou foi o nome do ditador mesmo Porque o resto ficou basicamente igual Incluindo as guerras Acho que eu nem preciso dizer Quão brutais essas guerras foram pros africanos, né? Tem gente que fala em 45 mil mortos Mas esse número pode estar até subestimado Fora todo o legado de violência Que se refletiu por décadas na história desses países Mas além dos africanos Os próprios portugueses já não aguentavam mais Os militares de carreira, como o Otelo Ficavam indo e voltando da África por causa da guerra Foram 13 anos assim Eu falei que o Otelo nasceu em Moçambique, né? Ele era de uma família branca, de classe média E ele tinha uma noção de como a vida nas colônias Era muito diferente do que a propaganda do governo dizia Mas a guerra obrigou ele a se embrenhar no interior da África Onde estavam as pessoas que mais sofriam com aquela situação Ele entendeu que não dava pra continuar com aquela guerra Além disso, os militares já estavam de saco cheio E a gota d'água foi um decreto de 1973 Que dificultava a promoção desses militares Foi por causa desse decreto Que alguns oficiais mais jovens Começaram a organizar umas reuniões secretas Pra discutir o que eles podiam fazer O grupo era formado principalmente por capitães Daí que eles ficaram conhecidos como O Movimento dos Capitães Mas o Otelo, por exemplo, ele não era capitão Ele era major O que tinha em comum entre esses oficiais É que eles não tinham tanto poder na hierarquia Mas eles tinham motivos de sobra Pra reclamar de quem tava no topo E não demorou muito Pra essa mobilização virar uma coisa maior Primeiro contra a guerra E depois contra a própria ditadura Então, nós estamos aqui à espera De que o governo, finalmente, tenha a consciência De que esta guerra não pode ser ganha Para o via militar Pela força das armas E tem que ser encontrada uma solução política Que vai ter, com certeza A autodeterminação destes povos E a independência O Otelo me contou Que naquela altura Ninguém acreditava mais Que era possível ganhar a guerra pelas armas Na verdade, os portugueses não admitiam Mas eles estavam tomando um pau na Guiné E a situação estava complicada também No norte de Moçambique Só em Angola que as coisas pareciam sob controle Mas por quanto tempo? Quanta gente mais ia ter que morrer? Em fevereiro de 1974 Um general chamado Antônio de Espínola Publicou um livro defendendo Que a única saída pra guerra Era a política Que não dava pra vencer com tanques O Espínola e o chefe dele O general Costa Gomes Acabaram exonerados Esse episódio deixou os capitães Ainda mais revoltados No dia 16 de março Um grupo deles resolveu marchar Na direção de Lisboa E derrubar o governo Só que essa primeira tentativa de golpe Chamada de Levante das Caldas Foi super mal organizada Só um regimento se rebelou E o governo rapidinho Conseguiu reagir e prender todo mundo O Otelo nessa altura Já era uma das lideranças Dentro do movimento dos capitães Tinham outras E cada uma teve seu papel na revolução O papel do Otelo Foi o de ser o comandante operacional E se ele conseguiu montar uma estratégia Pra tirar a revolução do papel Foi porque ele aprendeu com os erros Do Levante das Caldas O Otelo observou o Levante de longe Ele reparou que o governo Tinha mandado todas as forças possíveis Para conter os rebeldes Estavam todas as polícias Vários batalhões Foi aí que ele teve uma ideia Ele pensou que Se tivesse uma coluna militar Bem grande Bem chamativa Imagina uma fila de tanques Chegando por uma das principais avenidas de Lisboa A Avenida da Liberdade Esses tanques todos Iam estacionar bem no centro da cidade Fazendo maior away O governo, claro Ia mandar todo mundo pra lá, né Mas aí é que tá Quando isso acontecesse As outras unidades rebeldes Iam ficar livres Pra poder prender os comandantes Tomar o aeroporto Ocupar os prédios do governo Enfim Fazer tudo aquilo Que era realmente útil Numa revolução Então Eles tinham um plano Só que Pra isso dar certo O governo tinha que ser pego De surpresa Então Os capitães pararam De fazer reuniões Fingiram que o movimento rebelde Tinha morrido Em 40 dias O Otelo desenhou O plano de operações E foi distribuindo Uma missão Pra cada unidade Era tudo no boca a boca Os conspiradores Também conseguiram Montar escutas Construir linhas de comunicação Eram muitos Os oficiais Envolvidos nisso Mas pra tudo dar certo Eles precisavam confiar Que ninguém Ia amarelar No dia marcado Porque se só um Ou dois grupos Saísse do quartel O governo ia acabar Com a festa de novo Tinha que sair Todo mundo Ao mesmo tempo Pode até parecer fácil Mas pensa que não tinha Um grupo de zap Pra dizer Olha galera Tô pedindo Uber aqui Bora? Pra coordenar esse movimento Os capitães armaram Um esquema Com emissoras de rádio Pra transmitir As duas senhas Da revolução A primeira delas Era uma música Bem romântica De que ninguém ia desconfiar Quando tocasse no rádio Ela se chama E depois do adeus Quando essa música Tocou na rádio Por volta das onze da noite Do dia vinte e quatro de abril Os capitães Os capitães souberam Que ninguém tinha Abandonado eles Tava chegando a hora À meia-noite e vinte Já no dia vinte e cinco Tocou uma outra música Na rádio Era sem a final Já não dava mais Pra voltar atrás Os capitães derrubaram O governo de Marcelo Caetano A população foi pra rua Pra comemorar Uma mulher resolveu Distribuir cravos Pros soldados E eles colocaram As flores no cano Das espinhardas Era a revolução Dos cravos Eu tenho um amigo No Rio de Janeiro Que todo dia vinte e cinco De abril Bota essa música Pra tocar bem alto Na janela Então se você estiver Na Tijuca E ouvir Grândula Vila Morena Você já sabe Que foi o meu amigo Léo quem colocou Grândula foi escrita Pelo Zeca Afonso Um compositor português Que teve muitos problemas Com a censura A inspiração dele Pra letra Veio do contato Com operários Quando ele foi tocar Na vila de Grândula No Alentejo Só pela origem da música A gente já desconfia Que ela é claramente política Aí a gente repara Na letra E isso fica óbvio Mas a gente sabe Que os censores São meio toscos Eles liberaram a música Porque não conseguiram Captar a mensagem política Numa letra que diz O povo é quem mais ordena Sutil, né? Esse tipo de lapso Acontece até Nas melhores ditaduras E bom Essa música Virou um hino Da resistência Ao salazarismo Mas Grândula Não é a única música Que a gente lembra Quando pensa Na revolução dos cravos O Chico Buarque Gravou uma música Chamada Tanto Mar Em 1975 Quer dizer A primeira versão dela O Chico fez essa música Porque a vitória Dos capitães Lá em Portugal Marcou muito A geração dele É que a revolução Tinha dado Um pouquinho de esperança Para quem já estava Há uma década Lutando contra a ditadura No Brasil Meu nome é Maria do Carmo Brito Tenho 81 anos Comecei a militância Política aos 16 Meio que seguindo Os passos da minha mãe Que era Presidente de Federação De Mulheres De servidores públicos De servidores públicos Tinha uma grande atividade política Na Luta Armada Eu me chamo Lia Fui da UEPR O UEPR VAR Palmares Dirigente Tenho até vergonha De dizer Mas como É muito raro Mulher dirigente De organização Armada É melhor dizer Pronto Apresentei A Maria do Carmo Foi um dos principais Os nomes da Luta Armada Os dois tinham ido Décadas Arrancar o revólver Da mão da Maria do Carmo E dar um tiro No próprio ouvido O Juarez tinha 32 anos Quando ele morreu A Maria do Carmo Não conseguiu fugir Ela foi presa E torturada Por dois meses Ela só saiu viva Da prisão Porque o nome dela Foi incluído Em uma lista De prisioneiros Trocados pelo Embaixador alemão Que tinha sido Sequestrado Pelos guerrilheiros A Maria do Carmo Acabou indo pro Chile Que naquela época Era governado Pelo Salvador Allende Mas você sabe Que essa história Não tem final feliz, né? Em 73 O general Augusto Pinochet Deu um golpe lá também O Allende Não quis se entregar Quando ele viu Que ele estava cercado Ele se suicidou Que nem o Juarez O golpe no Chile Aconteceu Quando o Brasil Estava saindo Do período mais duro Da repressão Milhares de brasileiros Tinham fugido Pra Santiago E esses milhares De brasileiros Tiveram que fugir De novo Quando o Pinochet Deu o golpe Foi o caso Da Maria do Carmo Que acabou Indo parar Na Bélgica A queda do Allende Foi um nocaute Não só Pra quem estava exilado Só notícia ruim Só notícia ruim Já tinha tido Brasil Argentina Uruguai Bolívia Peru Coisas são Da Colômbia, né? Todos os países Mais importantes Você teve golpe, né? E o Chile Que foi, né? Assim Uma grande Pancada Nas esperanças Esse é o Roberto Tortima Ao contrário da Maria do Carmo Ele não era Da turma da pesada Da guerrilha Na verdade Na década de 70 O Roberto Era só um estudante De economia Que não gostava Da ditadura Ele nunca pegou em armas Nem militou Em organização nenhuma Como eu digo Eu estava Só na torcida Porque era um período Muito sombrio Realmente, né? O Roberto É um brasileiro comum Daqueles que não vão Parar no livro de história Ele acordava de manhã Tomava banho Entrava no carro E ligava o rádio Eu colocava sempre ali Pra ver as notícias Já acordar Assim, bem informado, né? Era o que restava Pra gente Eram essas notícias Foi exatamente isso Que o Roberto fez No dia 25 de abril De 1974 Só que quando ele ligou O rádio naquele dia O que ele ouviu Não foi uma notícia qualquer Pô, e essa foi Uma baita notícia Uma baita notícia Uma notícia tão grande Que o Roberto Na hora ligou Pro irmão dele Pra contar Eu estava em casa Me preparando Pra ir trabalhar Toco o telefone Naquela época Não tinha celular, né? E eu atendo E é o Roberto Zeca Acabaram de derrubar O Marcelo Caetano Esse é o irmão Do Roberto O Zeca Ou José Carlos Tortman Um advogado Que tinha sido Militante do PCBR O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário Essa organização De esquerda Tinha sido dizimada Pela repressão O José Carlos Foi torturado Pela ditadura Perdeu amigos E foi por isso Que o Roberto Quis contar pra ele O que tinha acontecido Em Portugal Naqueles dias Os dois irmãos Passaram a acompanhar Tudo que era notícia Sobre a Revolução dos Cravos Numa dessas reportagens O Zé Carlos Viu uma foto Que mexeu bastante Com ele Aí eu liguei A televisão E a primeira imagem Que eu vi É uma coisa Icônica São aqueles pides Todos com as calças Arriadas Os pides De cueca Com as mãos Pra cima Eles estavam rendidos É essa imagem Que vem na cabeça Do Zé Carlos Quando ele pensa Na Revolução dos Cravos Os pides Eram os agentes Da polícia política Do Salazar Eram eles Que faziam os interrogatórios Que torturavam E aquilo Trouxe pra nós Que fomos Vítimas dos pides Nacionais Aqui Aquilo teve um significado Assim Incrível Foi uma esperança De liberdade Que imediatamente Veio Quando aconteceu A Revolução dos Cravos Muita gente Correu pra porta Da PIDE Pra extravasar Toda aquela raiva Que tava acumulada Os policiais Tentaram resistir Atiraram contra a multidão Mas acabaram Tendo que se render Aos capitães Eu encontrei a foto De um desses pides De cueca Que o Zé Catórtima viu Tá lá no site Da Rádio Novelo Ela saiu Na edição Do dia 11 de maio De 1974 Na revista Manchete Nela Dá pra ver Um homem alto De bigode Olhando assustado Pros militares Que estavam Revistando ele O homem Tá vestindo Uma gravata E um suéter Debaixo do paletó Mas o que chama A atenção mesmo É a parte de baixo Ele tá sem as calças No meio da rua De cueca Por ter sido Um evento Fora do Brasil As notícias Sobre a Revolução dos Cravos Conseguiram furar A censura Do regime militar E no meio delas Vila e mexe A gente encontrava Até umas alfinetadas Nos ditadores daqui Houve só Como começa O editorial Daquela revista Manchete Uma ditadura De quase meio século Caiu Como um fruto maduro Na semana passada Sinal dos tempos? Não O mundo ainda Tá cheio De ditaduras Apenas algumas Evoluem ao sabor Das contradições Ideológicas Outras se petrificam No sectarismo Ninguém falou em Brasil Mas a carapuça Servia É claro É claro que o pessoal Do Doi Kod Não deve ter gostado Disso É O pessoal Do Doi Kod Não gostou Nada disso Naquela altura Estavam circulando Rumores de que O Ernesto Geisel Que era o ditador Da época Ia começar A abertura Do regime E os agentes Da repressão Claro Estavam preocupados Se a ditadura Acabada Daqui a pouco Eram eles De cueca Nos jornais Do mundo todo Mas essa Não era a única Preocupação Dos militares Brasileiros Quando eles Olhavam Para o que Estava acontecendo Em Portugal É que a ditadura Portuguesa Tinha sido derrubada Mas ninguém Sabia muito bem O que ia ficar No lugar E no meio Daquela bagunça Um dos partidos Que começou A se destacar Foi justamente O Partido Comunista Português E olha Que o Partido Comunista Nem era a coisa Mais à esquerda Naquele cenário Mas já já Eu explico isso Por enquanto Só imagina A cabeça do milico Aqui no Brasil Que conseguiu Chamar até O Geisel De comunista Olhando para Portugal E vendo uns Cinquenta tons De vermelho Deu pane, né? É por isso Que uma parte Da linhadura Aqui no Brasil Começou a usar A Revolução dos Cravos Para argumentar Que a luta Contra o comunismo Não tinha acabado Para essa galera O Otelo Era o próprio Che Guevara Esse papo De abertura Não era só precipitado Ele era Perigoso Tem um documento Que circulou No DOPS De São Paulo Que é até Engraçado É um relatório Do Serviço De Informações Que foi registrado No dia 22 de setembro De 1975 Ele se chama Portugal e Ultramar 25 de abril De 74 E suas consequências O relatório Conta uma história Totalmente fantasiosa Ele disse Que estava tudo Indo bem Em Portugal Até a morte Do Salazar Só que aí O Marcelo Caetano Assumiu E resolveu Fazer uma reforma Quase uma abertura Sabe Essa modificação Repentina Foi bem recebida Pela opinião pública Mas os setores De segurança Tentaram avisar Que as coisas Iam sair do controle Que Portugal Ia ficar vulnerável A ação comunista Mas ninguém quis ouvir E toma Veio a Revolução dos Cravos Esse relatório Era uma viagem total O policial do DOPS Devia ter se informado Por uma corrente de zap Mas pra quem escreveu Essa versão da história Ela era conveniente Porque no fundo O que esse documento queria É que aquele papo De abertura acabasse E o relatório Não ficava por aí Ele também sugeria Que comunistas portugueses Já estavam se infiltrando No Brasil E se esses comunistas Começassem a treinar Guerrilheiros brasileiros E se Portugal Exportasse a Revolução Pra cá Canta a primavera Cá estou carente Manda novamente Algum cheirinho De alegrim No meu doutorado Eu estudo as reações Do setor de segurança Brasileiros Ao que aconteceu Em Portugal E uma coisa Que se percebe Olhando esses relatórios É que depois Da Revolução dos Cravos Os agentes daqui Começaram a ficar de olho Em todo o português Que passava pelo Brasil O que eles vinham fazer Com quem eles falavam Porque Vai que é um comunista, né? Mas essa vigilância Não se limitou ao Brasil Os agentes da ditadura brasileira Também atuaram lá em Portugal Vigiando os exilados É que quando veio A Revolução dos Cravos Portugal virou Um novo Chile Muitos brasileiros Se mudaram pra lá Sonhando com a liberdade Nós estávamos fazendo Um passeio Passeio guiado Que a gente estava Estudando Flamengo Então nós estávamos Com o nosso intérprete Nosso professor Indo pra Brugio Que é uma cidadezinha Medieval maravilhosa Quando Eu consegui entender Porque ele não estava Traduzindo de propósito Pra forçar a gente A tentar entender Alguma coisa Que tinha havido Alguma coisa Em Portugal E aí era o 25 de abril E eu larguei Todo mundo no meio do caminho E fui correndo pra Portugal Não parei Nem pra dar tchau A minha família Foi depois O Japa Minha mãe E o meu filhinho pequeno Joguei todo mundo Imagina a cena A Maria do Carmo Tá na Bélgica E ouve no rádio Um Flamengo Que tinha acontecido Uma revolução em Portugal Aí ela se despede Do novo companheiro dela O Mário Japa Que também era Um militante exilado Dá um beijo no Juarez O filho que ela teve no Chile E que ela batizou Com o nome do ex-companheiro E aí ela sai correndo Só com a roupa do corpo Dá um salto cinematográfico Pra dentro de um trem Que tava partindo Naquele minuto Pra Lisboa Tá meio exagerada Essa história, né? Ele tá rindo de mim O Cretino É um exagero mesmo Ela disse que foi imediatamente Mas levou um tempo Ela só foi lá em agosto De 74 E aí eu fiquei mais Eu cheguei lá Já em dezembro de 74 Alguém resolveu Botar ordem na história Bom Eu só conhecendo como Na esquerda É o Mário Japa Na verdade O meu nome é japonês É tem que soletrar É insoletrável É Shizuo Osava Pra não ficar soletrando sempre Eu adotei na minha vida Profissional O Mário Então Tem gente que conhece como Mário E não sabe que eu sou Shizuo Tem gente que me chama de Japa E nem sabe que eu sou Mário A Maria do Carmo E o Mário Japa Tavam vivendo na Bélgica Desde o golpe no Chile Eles tinham proteção da ONU Por serem refugiados Eles tinham bolsas de estudos Mas eles tinham um problema A Bélgica é o país mais chato do mundo Ninguém fica lá porque quer A verdade é que eles se sentiam Muito sozinhos ali As pessoas eram mais fechadas E tinha a questão do clima Da falta de sol Eles não estavam em casa A mãe resumia a situação Da seguinte maneira Chegar em Portugal É certo Chegar em casa E botar chinelo velho A Maria do Carmo Precisava do conforto De um chinelo velho Depois de tantos anos Vagando pelo mundo Falar português Reencontrar alguns companheiros De luta A comunidade brasileira em Lisboa Era bem grande Não tinha só gente das guerrilhas Tinha também políticos, intelectuais, artistas Muita gente que nunca pegou em armas Mas que também foi expulsa do Brasil Pela repressão Em Portugal A Maria do Carmo E a mãe dela foram trabalhar em um projeto de alfabetização de adultos no norte do país A população do interior de Portugal ficou bastante isolada nos tempos da ditadura O Otelo chegou a me contar que quando os militares foram para essas aldeias explicar a revolução Era comum que as pessoas se trancassem com medo em casa Elas escondiam as imagens dos santos Porque o padre local tinha dito que os comunistas estavam chegando e iam confiscar tudo Se pá, eles até iam fazer uma fogueira com as cruzes Para cozinhar as criancinhas É, a Maria do Carmo teve bastante trabalho por ali Mas não só ela Lembra que eu falei que esse era o tempo das utopias? Depois de 50 anos de ditadura Os portugueses queriam tirar o atraso rápido E esses meses que se seguiram a revolução foram marcados por muitas lutas Das mulheres, dos operários, dos camponeses sem terra Muitos trabalhadores ocuparam os latifúndios e as fábricas Eles queriam uma vida melhor do que eles tinham nos tempos de Salazar Quando a ditadura caiu em Portugal Não tinha muito espaço para não ser de esquerda Porque tinham sido 50 anos de ditadura de direita Então até os liberais vinham com um papo de Não, veja bem, eu também li Marx na juventude Os militares tinham assumido o poder para comandar a transição do país para uma democracia Só que a maioria deles não entendia nada de política Eles entendiam de guerra Só que a política, às vezes, também é uma guerra E no fundo foi isso que aconteceu Quando os capitães quiseram acabar com as guerras lá da África Eles se meteram em uma outra guerra A guerra para definir quem ia ficar no poder E quem estava nessa disputa? Bom, no começo tinha o general Spínola Aquele que tinha publicado o livro e que foi demitido, lembra? Ele não tinha sido do movimento dos capitães Mas os capitães escolheram ele para ser o primeiro presidente Só que eles logo brigaram, porque o Spínola ficou contra a independência de Angola Os capitães não gostaram disso O Spínola depois tentou dar um golpe e fugiu para o Brasil Mas isso é outra história Quando o Spínola saiu de cena, ficaram três grupos Eu já falei de um, o Partido Comunista Português Eles tinham resistido durante décadas na clandestinidade E eram fortes O líder deles, o Álvaro Cunhal, chegou a ser preso pela PIDE Mas conseguiu fugir da cadeia e se exilou na União Soviética Além dos comunistas, tinham socialistas Que queriam construir uma social democracia com capitalismo humanizado Esse era o partido do Mário Soares Que talvez você conheça Porque ele depois foi primeiro ministro, presidente Mário Soares também tinha sido perseguido pela ditadura do Salazar Ele estava na França durante a Revolução dos Cravos Ele era o cara com mais contatinhos na Europa E no governo de transição, deram para ele o cargo de ministro dos negócios estrangeiros Os americanos não iam muito com a cara dele no começo Achavam ele à esquerda demais Mas ele convenceu os americanos a apostarem nele contra os comunistas Acho que deu para sentir a Guerra Fria se desenhando aí, né? Só que eu falei que eram três grupos E o terceiro estava ainda mais à esquerda que todo mundo E esse era justamente o grupo do Otelo O Otelo tinha ganhado muito prestígio como estrategista da Revolução dos Cravos E nesse governo de transição, ele acumulou dois cargos tipicamente militares Ele passou a comandar a região militar de Lisboa E ao mesmo tempo, ele virou o comandante do COPCOM O Comando Operacional do Continente O COPCOM era tipo um mini-estado maior O objetivo dele era vigiar e combater qualquer tentativa de contra-revolução Ele tinha que garantir que Portugal ia seguir direitinho até a democracia Igual os capitães tinham planejado Só que o Otelo nunca escondeu que ele fez o COPCOM extrapolar e muito a função militar dele Sob o comando do Otelo, o COPCOM passou a defender o que ele chamava de poder popular Que é literalmente isso A ideia de que quem manda é o povo O Otelo acreditava numa espécie de democracia direta Que era construir um governo de baixo pra cima A inspiração dele eram os soviets Os conselhos operários do começo da Revolução Russa O Otelo era contra isso de vir um partido e dar uma ordem e todo mundo obedece Ele queria que fossem os trabalhadores a tomar as decisões O COPCOM virou um grande saque do país Uma central oficial de reclamações Lembra que eu falei que Pra aquele Otelo da foto no cartaz Aquele que eu encontrei no móvel bar Tudo parecia possível Eu não estava exagerando Ele realmente achou que era O povo fez coisas notáveis a seguir ao 25 de abril Que ultrapassaram largamente as expectativas As nossas expectativas Mesmo as minhas O Otelo ficou surpreso de ver como o povo português agarrou a liberdade naqueles meses É que a ditadura tinha feito dos portugueses um povo muito comportado Submisso Até a Revolução Que foi uma explosão de alegria Nesse período lá, depois do 25 de abril, era uma coisa O português não se reconhecia mais Na rua, caminhando, fazendo festa Na rua era tudo festa As pessoas ficavam na rua A madrugada inteira Batendo papo Conversando sobre como é que ia ser Portugal Uma coisa linda de ver Parecia que tudo era possível Mas não era E nem todo mundo estava feliz Eu me lembro que eu chorava muito Porque eu queria que o Juarez, meu primeiro marido Tivesse tido a chance de ver aquilo Um povo comemorando a sua liberdade O primeiro Réveillon Eu lembro que estava todo mundo feliz com esse primeiro Réveillon E eu chorando desesperada Não era só do Juarez, os outros amigos todos Que tinham morrido Sem ver vitória nenhuma E a gente estava vendo uma vitória, né? O que a Maria do Carmo chama de vitória Durou pouco Quer dizer Portugal virou um país democrático A vida das pessoas efetivamente melhorou Mas teve um dia em que a Revolução acabou Acabou essa utopia de um país governado pelo povo Em 1975 O país estava à beira de uma guerra civil E era uma disputa dentro da esquerda A esquerda mais moderada Que conquistou a confiança dos Estados Unidos E tinham também os comunistas e o pessoal do Otelo Que cada um do seu jeito Queria levar a Revolução até o fim Uma parte deles tentou fazer isso Em novembro de 1975 É até difícil de dizer quem tentou dar um golpe Porque parece até aquele meme do Homem-Aranha Cada um aponta para o outro Na prática, o que ocorreu foi No dia 25 de novembro de 1975 Algumas unidades militares se rebelaram Só que ninguém apareceu para ser líder Acharam que podia ser coisa do Otelo Porque ele sumiu por umas horas Mas aí ele reapareceu do nada Para acompanhar a reação ao Levante Muita gente acredita que foi o Partido Comunista Que organizou tudo e pulou fora na última hora Mas os comunistas sempre insistiram Que não foram eles Bom, o que se sabe é que os militares moderados Estavam só procurando uma oportunidade Para jogar a esquerda mais radical para escanteio E no final foi isso que aconteceu Já murcharam tua festa, pá Mas certamente Esqueceram uma semente Em algum canto de jardim Foi depois desse episódio Que o Otelo tentou ser presidente e perdeu Dali pra frente A vida dele foi tomando um rumo Que fez ele perder a imagem de herói Pra muita gente O Otelo virou vilão Nos anos 80 Ele foi acusado de liderar Uma organização terrorista de extrema esquerda As Forças Populares 25 de Abril Que fez atentados Deixou mortos O Otelo negou que ele era líder da organização Mas ele foi condenado Preso E só não passou mais tempo na cadeia Porque recebeu uma anistia Depois de sair da prisão Ele acabou virando uma figura Meio folclórica Virava e mexia Ele apareceu no noticiário de fofoca Por exemplo Quando ele assumiu que era bígamo Que tinha duas mulheres E nos anos 90 Ele também resolveu resgatar O sonho de ser ator Acabou indo parar num filme erótico Sobre a Revolução dos Cravos Foi um escândalo Oscar E ele ainda brocha no final A Revolução falhou Desculpa o spoiler Mas é que eu precisava te convencer A procurar imediatamente esse filme no Google Ele se chama 25 de Abril Uma Revolução Falhada Vai por mim Isso também é revolucionário Era um tapa na cara dos caretas, né? Eu entrevistei o Otelo No auge da crise econômica portuguesa Não tinha emprego E quem podia, emigrava Muita gente estava penando E o Otelo estava bastante amargurado Para ele, o país tinha perdido Uma oportunidade única Todos os dias na lua Quando me conhece A mãe tem que Oh, camarada Temos que fazer o 25 de Abril Temos? Temos quem? Quem é que faz? Ah, camarada Podia para tal Eu? Como creio? Como creio? Se pode fazer alguma coisa? É um desgosto É uma desilusão O Otelo morreu em 2021 Aos 84 anos Muita gente lembrou das polêmicas Em que ele se meteu Mas ninguém negou O papel crucial Que ele teve na Revolução dos Cravos Quando murcharam a festa em Portugal A Maria do Carmo e o Mário Japa Decidiram ir embora Eles foram passar um tempo em Luanda Onde o movimento popular De libertação de Angola Tinha conquistado o poder Depois da independência Mas em 1977 Eles resolveram voltar para Portugal É que eles sentiram um cheirinho no ar A gente intuiu a anistia Um cheirinho de alecrim A anistia era o passaporte Que os brasileiros estavam esperando Para poder voltar para casa Em Lisboa tinha até uma organização Lutando por ela Que ficava debaixo do apartamento Da Maria do Carmo Era o Comitê Pro Anistia Geral no Brasil Por onde passaram políticos Como Carlos Mink Alfredo Sirquiz Moema Santiago A palavra anistia Estava tão presente Na casa da Maria do Carmo Que entrou para o vocabulário Até do filhinho dela O Juarez tinha uns 6 anos Na época E ele não tinha criança Para brincar com ele Lá em Portugal E nessa altura 78, 79 Os portugueses Já não faziam muito mais festa Pelas ruas de Lisboa Com uma exceção Todos os anos Na noite de Santo Antônio Em junho Lisboa é palco Das marchas populares Cada bairro da cidade Organiza uma marcha Que é como um bloco de carnaval E eles competem entre si Para ver qual bairro Faz a festa mais bonita O desfile das marchas Acontece na Avenida da Liberdade A mesma Por onde Otello Botou uma coluna de tanques Bem espalhafatosa Para servir de isca Na revolução E era lá Que a Maria do Carmo E a família dela Esperavam pela anistia Na Avenida da Liberdade Um dia O Juarez estava brincando Pelo prédio Quando ele viu As marchas populares Descendo à Avenida da Liberdade Numa grande festa Era uma marcha Coisa folclórica Era o que seria Correspondia aqui A coisa de festa junina Exatamente em junho Tem lá O pessoal vinha lá Com as bandas Tocando Colorido Vestido e tal Ele deu a corrida De uma ponta a outra Então eram uns Cinquenta metros De corrida Gritando Ah é a anistia É a anistia Que está chegando ali Porque eles Estavam cantando E tocando E era uma festa Tão alegre Que só podia ser ela A anistia O Juarez Tinha só seis anos E até ele Que não respondia A crime nenhum Que mal tinha pisado No Brasil Até ele Estava ansioso Pela anistia A lei da anistia Foi sancionada Em agosto de 79 Foi ela Que permitiu Que a família Da Maria do Carmo Voltasse para casa Que o Juarez Criança Visse a liberdade Que o Juarez Guerrilheiro Não pôde ver A Maria do Carmo Já tinha chorado Muito por isso E agora Ela estava livre Mas isso teve um preço Porque os responsáveis Pela morte Do primeiro Juarez Também estavam Está todo mundo Solto aí No poder Todos estão igual Não aconteceu nada Com ninguém E olha que tinha uns Que bem mereciam A lei da anistia Valeu para os dois lados Tanto para quem Lutou contra a ditadura Como para quem Vestiu o uniforme Do Estado Para torturar Perseguir e matar Para a maioria Desses agentes Do Estado Nunca condicionaram Mas teve um deles Que precisou Encarar o passado O meu maior Algoz Foi um policial Civil convocado Chamado Bonesc Esse de novo É o Zé Carlos Tottman Bonesc Depois serviria Como mercenário Na África Em Angola E A informação Que eu tive É que ele voltou De lá Doente Com uma doença Que ele pegou lá Que não se curou Outros dizem que não Foi porque fumava Muito E tal E o Bonesc Acabou morrendo No Brasil Já nos anos 80 Tá Mas esse foi O principal Meu principal Torturador O detetive Inspetor José Paulo Bonesc Foi um dos fundadores Do grupo De operações especiais Do antigo Estado Da Guanabara Essa é uma Das primeiras Tropas de elite Do Rio Mas o nome Do Bonesc Também aparece Na lista De torturadores Denunciados Pelo projeto Brasil Nunca Mais Com a abertura O Zé Carlos Tottman Fez uma carreira Bem sucedida Como advogado Criminalista Ele chegou A ser chefe Da Defensoria Pública do Rio Foi diretor De presídio E por causa Do trabalho dele Ele fez alguns Amigos na polícia Amigos que sabiam Que ele tinha passado Na ditadura E um dia Entre um cafezinho Em outro Chegou uma fofoca No ouvido Do Zeca Ele disse Pô, o Guanabara Que tá pegado Tá lá na hemodiálise E tal No hospital De servidores Do estado E tal Já fazia anos Que o Zeca Tinha saído Da militância Mas aquilo Que ele tinha vivido Lá atrás Não tinha saído dele Ele passou Uns bons anos Fantasiando Com os torturadores Dele de cueca Humilhados No meio da rua Isso nunca aconteceu Anistia, lembra? Ampla, geral E restrita Mas aquela punição Específica A punição do Bonesc Essa tava No alcance Das mãos do Zeca Naquela época Antes Você pegava o catálogo Tinha o nome da pessoa E ia até o endereço Era em Jacarepaguá Aí eu liguei Pô, José Bonesc Falei Quem quer falar? José Carlos Tortima Lá do Doicode Ele vai lembrar E tal Mas ele não lembrava Claro Aí, garotão Tudo bem Garotão Caralho Não liguei aqui Pra confraternizar Não Sobre o que você Tá pagando Pelos teus pecados O Zeca sabia Que o Bonesc Tava morrendo E ele fez questão De dizer que aquilo Não era por acaso Foi uma praga Que eu te roguei E pegou O Bonesc Xingou de volta Praga de crioulo Não pega em cavalo branco O que esqueceu Então você vai ver Mês que vem Eu vou te ligar outra vez E no mês seguinte O Zeca ligou de novo Mas dessa vez O Bonesc Não xingou de volta Aí ele desabou Aí ele disse Pô, meu irmão Eu tava cumprindo O que cumprindo Olha, o Bonesc Porra Uma ordem dessa Não se cumpre E tal Não Eu Você pode não acreditar Mas eu tô profundamente Mas eu tô profundamente Arrependido E peço que você Me perdoe Vem tomar um café Comigo Vem conhecer Minha família E você vai ver O que eu tô dizendo É verdade Digo, olha Aí nessa hora O ódio Acabou Aí eu disse Olha, não vou Tomar café Não dá Mas do fundo do coração Eu te perdoo Tá Que você consiga se recuperar E ter um resto de vida Com uma outra visão das coisas Não, você tem a certeza Um mês depois ele morreu O golpe de 64 no Brasil Completou 60 anos Por esses dias E o governo Não organizou um ato oficial Pra lembrar a data Fugir dessa memória Deixa sem respostas Mães que estão há décadas Sem saber o paradeiro Dos filhos Que morreram na tortura Mas não só Esse silêncio O silêncio Também pediu Que outros homens Tivessem a oportunidade Que o Bonesque teve De ter uma outra visão Das coisas De pedir perdão De morrer em paz Com a própria consciência Porque esse é o único jeito Da gente se livrar Desse fantasma Que assombra a gente Até hoje Portugal também tem problemas Com o passado Sobretudo o passado Colonial Escravocrata Não é a toa Que o país Está passando agora Por essa onda De xenofobia Mas apesar disso Todos os anos A população portuguesa Ainda desce a venda Da liberdade Para celebrar O 25 de abril E nesse dia Todo mundo carrega um cravo Nas mãos Para que ninguém se esqueça Do que foi a ditadura E para que ela Nunca mais aconteça O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grande No nosso site Tem material abeça Para você passar o resto Do seu fim de semana Aprendendo mais sobre a revolução Dos cravos E também tem todas as coordenadas Para quem quiser mandar Uma sugestão de pauta Para a gente E se você for comentar Sobre esse episódio Nas redes sociais Não esquece de Taguear a gente Nosso arroba é Rádio Novelo No Twitter E no Instagram O Rádio Novelo Apresenta É um original Da Rádio Novelo Tem episódio novo Toda quinta-feira A direção criativa É da Paula Escarpim E da Flora Thompson Devo E a produção executiva É do Guilherme Alpendre A gerência executiva É da Marcela Casaca E a gerência de produto É da Juliana Yeager Nossos produtores sênior São o Vitor Hugo Brandalize A Evelyn Argenta A Bia Guimarães A Sara Zoubel E a Carol Pires As produtoras Da nossa equipe São a Bárbara Rubira A Natália Silva E a Júlia Matos A checagem Desse episódio Foi feita Pelo Bruno Lima Nesse episódio A gente usou O músico original De Aline Gonçalves E também Da Blue Dot A mixagem É do Pipoca Sound O desenvolvimento De produto E audiência É feito Pela Bia Ribeiro O design Das nossas peças É do Gustavo Nascimento A nossa analista Administrativa e Financeira É a Taina Nogueira E a nossa estagiária É a Isabel Santana Obrigada E até a semana que vem É a Taina Nogueira E a Taina Nogueira A Taina Nogueira O que é isso?